É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e pra quem nos acompanha aqui toda semana, com certeza lembra da Karen há dois anos atrás com o cabelo totalmente preto. A Karen passou por um tratamento e o cabelo veio branco. Veio, veio com focos muito grandes brancos. Muito grandes, muito mais do que agora. E vocês aproveitaram esse momento pra desenvolver um produto, não é, Karen? Isso. O que aconteceu, né, Karen? A gente até lia que tinha o produto que ajudava a escurecer o cabelo de forma natural, não pintar e sim tratar ele pra repigmentar. E a gente não sabia se funcionava ou não. Tu sabe que eu sou nossa. Ela é a prova. Quanto eu sou, eu sou muito chata. Se não funciona, a gente fica com medo de falar uma coisa que não dê certo. É, responsabilidade. Quando o meu cabelo veio branco, Karen, o que a gente resolveu? Tá na hora de testar. Chegou a hora de testar. Vamos testar pra ver se o produto realmente funciona. Então, quem olhar as filmagens, entrar no meu Instagram, entrar no teu YouTube lá de janeiro, vai ver que eu tenho ele. Ficava branco. Bem branco, né? E a gente começou a desenvolver o produto. E eu comecei a testar. O branco vem por vários motivos. O meu foi pelo tratamento. Claro. Minha terapia, né? Tem gente que clareia por estresse. Então, tem estudos que mostram que quando a pessoa se estressa, ele clareia mais, ela acaba ficando mais grisalha do que depois volta até repigmentar. Mas é um problema na melanina, tá? A melanina começa a produzir peróxido de hidrogênio, que a gente chama hoje de água oxigenada, conhece? Sim. E esse peróxido de hidrogênio vai clareando e vai descolorindo o nosso cabelo. O que o produto faz? Ele tem dois tipos. A gente toma, que é uma cápsula que tem catalase PQQ. A catalase é uma enzima que transforma esse peróxido, essa água oxigenada, em água e oxigênio e daí deixa a melanina trabalhar. E o PQQ que estimula a melanina. Então, volta a pigmentar de dentro pra fora. E eu aplico um tônico chamado Bainverse. Tudo isso tem na matéria pura. Eu aplico um tônico todos os dias, com o cabelo seco ou úmido. Tá. Tá, ele tem que permanecer no cabelo por oito horas. E massageia. E ele volta a repigmentar o cabelo. Não, eu acho assim, ó, que tu escureceu 80% do cabelo. Isso. Me perguntaram, e daí, funciona pra quem é totalmente grisalha? Não. Não tem todo ele branco não, Carmen. Ele funciona pra quem tá nessa fase, que ainda tem os fios pretos, né? E tem alguns fios brancos. Tá, e uma pergunta, Karen. Pra quem tem pessoas que branqueiam o cabelo muito cedo? Tem pessoas que com... Geneticamente, já tem essa... Para essas adianta? Adianta. Se pegar de início, Carmen, adianta, tá? Porque fazendo tratamento, tanto de cápsula quanto com tônico, ele repigmenta de 30, 50, às vezes até 80% do cabelo. Então, ele não funciona pra quem já tá com ele todo branco. Claro. Aquela melanina já morreu, já não funciona mais, então não adianta mais estimular. Sim, então pra pessoas mais maduras, não adianta a pessoa pensar assim, ah, não, não vou precisar pintar a raiz mais. Isso. Pra pessoas mais maduras, não funciona. Acaba. Agora, pra aquelas pessoas que estão iniciando o processo, elas podem retardar, não é? Pode, pode retardar. E vai mantendo isso do tempo que você quiser, né? Lógico, eu sempre digo, a hora que parar de aplicar o produto, parar de tomar, provavelmente volte, ele fica branco. Mas, existe solução. Então, não é pra aquela pessoa mais madura que já tem ele todo branco. Mas, a pessoa que começou a ter cabelo branco e não quer que isso, e não quer pintar. Então, precocemente, já pode resolver dessa forma. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato por telefone ou por WhatsApp com a equipe de farmacêuticas da matéria pura, não é? Isso. Que você tem toda a explicação. A gente consegue avaliar também, né, Carmen? Pois é, isso é importante. Isso, a gente consegue falar. Até por certo, né? A pessoa manda foto, tu consegue ver. A gente consegue dizer, ó, pra ti vai dar certo, não, pra ti não vai dar. E isso é muito legal lá, nossa. Porque a gente não é a venda, e sim, que o cliente tem a satisfação no cliente. É, a matéria pura se preocupa com o bem-estar do cliente, em primeiríssimo lugar. Isso. E é por isso que a gente confia tanto. E depois que a matéria pura entra na vida da gente, a gente não tira mais, né, Carmen? Que bom, né? A gente busca sempre que o cliente saiba o que tá levando, tenha toda a explicação, né? Esse propósito de vocês é fundamental pra gente confiar no que tá comprando, né? Matéria pura você encontra duas. Uma em Carlos Barbosa e outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, esquina, com a doutora Timote. Mas se você mora longe e não puder ir até lá, a matéria pura tem um sistema de delivery. Acabei de receber o meu delivery da matéria pura. Gente, é muito prático pedir pro delivery pra matéria pura. Aqui junto vem um marca livro, tá? Com uma mensagem, ó, seja livre pra voar. Que diz muito, não é? Vamos abrir o meu pacotinho. Vou mostrar pra vocês como é que vem o produto, tá? E eles têm muita preocupação com a rapidez da entrega. E aqui, gente, vieram os meus produtos preferidos e que eu não aviso sempre. Que é essa máscara aqui de cabelo. É uma reconstrução, uma máscara de reconstrução capilar. Ela foi fundamental na recuperação da quebra química que eu tive no meu cabelo. E o meu gloss, ó. Esse gloss aqui é muito especial. Ele tem um espelho e ele tem uma luz de LED. E eu sou apaixonada por ele. E eu sempre peço através do delivery porque a rapidez deles é impressionante.